Pra quem me vê tão focada assim na limpeza e na organização da casa, nem imagina que um dia eu fui uma dona de casa preguiçosa e negligente. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns passos que me fizeram sair do comodismo, da procrastinação e me tornaram uma dona de casa melhor, mais produtiva e mais organizada, tá? Mas antes eu quero falar pra vocês da importância da motivação. Motivação quer dizer motivos para uma ação, motivos pra você chegar a um objetivo. A motivação, meninas, é o ponto crucial pra realização de qualquer objetivo, tá? Então se você tá assistindo esse vídeo, com certeza teu maior objetivo é sair da zona de conforto e se tornar uma dona de casa melhor. Então continua ligadinho nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que essas dicas, esses passos vão ser muito importantes pra você. E a primeira dica é mude seus hábitos. Eu não sei se vocês já ouviram falar no livro O Milagre da Manhã. Onde o autor sugere que você acorde às 5 da manhã e coloque em prática coisas como meditação, silêncio, exercício, escrita e faça isso pelo menos até às 8 horas da manhã. Segundo ele, isso vai melhorar muito o teu desenvolvimento pessoal, a tua saúde física, mental e consequentemente a tua energia e a tua produtividade, tá bom? E quando o autor fala pra você acordar às 5 da manhã, não necessariamente você precisa acordar às 5 da manhã. O ideal é que você acorde pelo menos uma hora antes do seu horário habitual, né? E coloque em prática essas dicas que o autor relata no livro. Todas elas ou pelo menos uma. No ano passado, quando estávamos na quarentena, eu comecei a colocar em prática a ioga, né? Deixava a gente ali dormindo, acordava cedinho. A ioga vocês sabem que reúne exercício, meditação e alongamento. E isso com o passar do tempo traz vários benefícios. Melhora como um todo, tanto a nossa saúde física, mental, nos dando energia, motivação e consequentemente também nos dando produtividade. Eu tive que parar a meditação porque voltamos a trabalhar, né? No horário de cedinho. E não tinha mais como eu acordar cedinho pra fazer a ioga, tá? Mas eu sugiro que vocês leiam esse livro, gente, e coloquem em prática, se não todas, pelo menos algumas, né? A metade, uma do Deus, sei lá. Com certeza, alguma melhora você vai ter na sua vida. E se você já leu esse livro, aproveita e comenta aqui. Eu já vi vários relatos, testemunhos de pessoas, de mulheres, né? Que tiveram uma grande mudança na vida, colocando em prática o que o autor relata no livro O Milagre da Manhã. Beleza? Vamos agora para o segundo passo, que é inspire-se em algo ou em alguém. Na minha opinião, esse foi um passo muito importante na minha vida, porque uma amiga que eu tinha, que se chamava Ana Flávia. Eu já até contei essa história aqui pra vocês. Mas no dia eu meio que enrolei demais. E como tá chegando muita gente nova aqui no canal, e essa história é uma história que inspira donas de casa, eu acho que vale muito a pena eu dar uma resumida, contar muito rápido pra vocês, né? Que estão chegando agora, o que houve, o que aconteceu, a importância que a Ana Flávia teve na minha vida. Tá? Continuando. A Ana Flávia era uma dona de casa muito caprichosa, né? Que tinha um verdadeiro amor pelo seu lar, que tudo que ela fazia dentro da sua casa era realmente por amor. E eu acabei me inspirando, né? Nesse capricho, nessa dedicação que a Ana Flávia tinha, deixando totalmente o meu comodismo, a minha procrastinação de lado, e me tornando uma dona de casa mais focada, mais dedicada e mais produtiva, tá? Então, esse passo é muito importante. É ideal que você inspire-se em algo ou em alguém. Inclusive, eu tenho alguns vídeos aqui no meu canal de limpeza, organização e faxina. Vou tentar deixar linkado aqui embaixo pra vocês se inspirarem totalmente neles. Inclusive, várias meninas deixam feedback dizendo que eles dão uma verdadeira injeção de ânimo, e isso realmente me deixa muito feliz, e com certeza mais feliz eu ia ficar se você também fizesse isso, né? Colocasse um vídeo meu e se inspirasse na hora de fazer a faxina, a limpeza e a organização da sua casa. Beleza? Terceiro passo. Facilite a limpeza e a organização da sua casa, deixando dentro dela apenas o necessário, ou seja, apenas aquilo que você usa. Eu costumo dizer, gente, que o distralho e o desapego é o ponto principal pra se ter uma casa harmoniosa, uma casa aconchegante, limpa e organizada. E como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, eu costumo bater sempre na mesma tecla, porque depois que eu comecei a praticar o desapego, eu senti uma mudança grande na minha vida, na vida das pessoas que vivem aqui comigo. Gente, vocês não têm noção de como é bom, você parece que respira melhor. É como eu sempre digo, né? Depois que você tem só o essencial na sua casa, né? E aí começa a colocar em prática, porque fica muito melhor pra você limpar e organizar. Parece que até o ar que tem dentro de casa é mais fresco. A sua respiração fica melhor. Então, gente, começa a destralhar aquilo que não serve, jogando fora, né? O que tá quebrado, roupas que estão rasgadas. E aquilo que você não usa há mais de seis meses, no caso de roupas e, claro, de objetos também. Doa pra alguém que tá precisando no momento mais do que você. Beleza? Quarto passo, gente, delegue funções pra todas as pessoas que moram na sua casa. Mas uma observação muito importante é, sem brigas, sem birras, sem estresse. Caso contrário, você só vai piorar a situação. No começo é muito... No começo é difícil, é complicado. Eles vão se tornar resistentes, assim como o Janderly se tornou. Mas não desista. Você não mora sozinha. Então, por esse motivo, você não pode fazer tudo sozinha, tá? É verdade. No começo, como eu falei, é difícil. Mas depois se torna um hábito e tudo se torna mais leve. Principalmente pra você, dona de casa, né? Que vai ter uma ajuda. Coloque em mente. Toda e qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Beleza? Agora vamos para o quinto passo. Não tente fazer tudo de uma só vez, pelo amor de Deus. Faça uma tarefa por vez e a execute por completo. Ficar também pulando atividade te faz sair do foco. Acaba com a tua produtividade e no final você acaba que não terminando nada. Que deixando todas elas inacabáveis. Deixando todas elas pra fazer. E isso vai criar uma bola de neve. Vai acumular serviço. E isso prejudica muito a rotina de limpeza e de organização de uma dona de casa. Tá bom? Então, fazer tudo de uma só vez você acaba se frustrando. Acaba não terminando as tarefas. Só pra recapitular, tá gente? Faça uma tarefa por vez e a execute por completo. Essa é uma dica que eu te dou. Que realmente melhora muito mesmo a tua rotina como dona de casa. Sexto passo. Tente ficar longe de distração. Principalmente se você tá com um dia mega... Meu Deus do céu. Sexto passo. Tente ficar longe de distrações. Principalmente se você tá com um dia mega atarefado. E se aquelas tarefas são bem importantes, tá? Eu costumo dizer, gente, que notificações de redes sociais é o ponto crucial pra te desfocar dos objetivos. Elas acabam meio que deixando a gente fora do ar. Sabe? Então, desliga a internet geral e cuida. Vai pro lerê-lerê. Que no final você vai ter muito mais vantagem do que se você tivesse ali nas redes sociais. Sétimo e último passo é... Tenha em mente sempre onde você quer chegar. Esse é o principal motivo que te faz manter focado, focada nas tuas metas, nos teus objetivos. Se gostou desse vídeo, já sabe. Gente, clica no gostei que é essencial pra divulgação do vídeo. Pro crescimento desse canal. Se você ainda não é inscrito, mas gosta dos meus vídeos, aproveita e se inscreve. Ativando também, gente, o sininho de notificação. Porque é ele que te avisa sempre que eu posto um vídeo por aqui. Deus te abençoe. Abençoe a tua família. Beijo, gente, no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.